E aí, seus bico doce? Rapaz, não se fala em outra coisa. Só tão falando no tal do Diri. Diri, Didi, Didi, sei lá o que é isso. Diri é um rapper americano que andou fazendo caca lá nos Estados Unidos, né? E aí, agora a casa caiu pra ele. Já deveria ter caído há muito tempo. Mas muita gente ainda não sabe o que tá acontecendo. Eu também não. Então vamos assistir um vídeo de umas moças aqui que gravaram, né? Que tiveram um trabalho aí de gravar. É pra entender, cara, porque realmente é um assunto muito extenso, né? Um assunto assim que não dá pra entender assim logo de cara, né? Vamos assistir essas moças aqui. E aí a gente dá continuidade depois se tiver mais coisas, né? Agora, eu não sei de nada. Eu tô vivendo em Nárnia. Quando eu vejo alguém falar de Didi, eu falo, estou em Nárnia. Não é possível. Eu não sei o que tá acontecendo. Sério, eu não sei absolutamente nada do que tá acontecendo. Mas, enfim, vamos assistir aqui o que essa moça tem a dizer a respeito do tal do Didi. Será que o Didi é... não é flor que se cheira? Qual que é a do Didi? Caraca, cara, gente boa, hein? Aqui no Brasil isso aí ia se dar muito bem. No Brasil ali, ó, você vai, chega ali no Rio de Janeiro ali, dá um rolê ali no morro, na quebrada. A cada esquina tem oito Didi. É tipo isso, tá ligado? Fala pra gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje, voltando de férias, a gente veio dar a notícia que todos esperavam o ano inteiro. Didi foi preso! Fico triste com a notícia dessa! Eu nem sei quem que é o Didi. Gente, quem tá cobrindo a trindade do mal, a queda da trindade do mal mais do que a gente? Não existe. Eu espero. Não tem. Não tem, gente. No YouTube Brasil... Não tem. Não tem. E assim, é muito vídeo sobre a trindade do mal e como eles deixaram raço de destruição por meio mundo em Hollywood. Quem faz parte da trindade do mal? O Jay-Z, o Buff Daddy, ou seja, Didi e o R. Kelly. Isso aí é conspiração ou é verdade mesmo? Um deles já tá preso. O outro esteja preso também. Foi preso ontem. Sean Didi comes. Olha, desculpa, gente. Fãs do Sean Carter. Ele vai cair também. Não tem o que fazer. Não dá, gente. Não tem o que fazer. É questão de tempo. O homem tá quietinho. O homem... O homem quieto. Ele não tá falando nada. A Nicki Minaj fez coisa... Mandou shant pro Jay-Z esse dia por causa de briga do Tidal. A gente pode trazer vídeo de como a Nicki Minaj e o Jay-Z também estão tratados, se vocês quiserem. Mas, meu... Tô entendendo nada, galera. O ponto todo é... Honey Combs. Sean Combs foi preso ontem em Nova York? Uhum. Vamos falar pra vocês o que que tá acontecendo? A Shani Combs? Quem que é isso aí? Se vocês não sabem nada dessa história, a gente tem uma playlist aqui chamada Trindade do Mal nesse canal, eu aconselho vocês a assistirem todos os vídeos. Não só pra vocês ficarem experts nesse assunto, porque modéstia a parte da nossa cobertura aqui não tem igual. Vamos ver. Se esse aí for bom, eu vejo tudo. No YouTube Brasil. E também pra vocês ficarem com mais detalhes, porque esse vídeo aqui, óbvio que a gente vai fazer um apanhadaço geral, mas, intrinsecamente, os vídeos já foram feitos, então a gente não vai voltar, mas vamos entender por que ele tá preso. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar mais... Ué, baixa todos os vídeos junto em um só e posta. Aí, meu amigo, ó, vai dar uma... Tá, vai dar um negócio bom, viu? Bom, gente, vamos só relembrar rapidinho aqui quem é Sean Dean Combs. Ele é um dos maiores empresários da música, e ele descobriu e apadrinhou diversas pessoas ao longo da história, tipo a Mary J. Blyde, tipo o Big, tipo o Usher, várias pessoas muito grandes no cenário do hip-hop, e ele foi investindo em várias áreas, não só na música, inclusive em bebidas alcoólicas, e se tornou, tipo assim, um cara gigantesco muito influente no mundo da música em Hollywood. Ih, rapaz, o cara é brabo mesmo, hein? Da música de Hollywood, ele tá por trás de tudo, então... Basicamente, ele é o primeiro bilionário da história da música. Tipo assim, bilionário só com música não existe, eu acho que a Taylor Swift foi a primeira, mas eu digo assim, pessoas que ficaram mais conhecidas pro grande público por causa da música a se tornarem bilionários, o Didi foi o primeiro. Ih, mano, o cara, quando fica bilionário, sozinho, então, realmente a cabeça fica descabeçada, não tem jeito, o cara não encontra mais sentido na vida, vai fazer outras coisas. Exato, vocês entenderem o tamanho do poderio. É, o poderio do homem. Exato. E desde os anos 90, gente, desde que ele chegou na cena, a gente já vem escutando histórias e burburinhos e rumores, falando que ele não prestava muito não. Eram rumores macabros. Aham, de coisas assim, que ele não era um cara muito legal de se andar, não. É. Que ele dava festas muito opulentes, chamadas os Freak Offs, e que nessas festas aconteciam muita coisa errada, muitos crimes aconteciam ali, ele tinha o Flavor Camp, que era onde ele treinava ali os artistas novos dele, tipo, um momento de treine mesmo, pra quem aqui conhece K-pop, e ali nesse acampamento, o Usher mesmo já chegou a dizer que muita coisa errada acontecia e que ele não deixaria os filhos dele virem pra lá. Você é um pai agora, você nunca enviaria o seu filho para o Puffy Camp? Eu não sei. Porque eram coisas muito curiosas que sejam em lugar. Aham. E eu não entendo necessariamente. Pra vocês terem uma ideia, gente, tipo, os Freak Offs do Diddy tinham, tipo, drogas que ele mesmo fornecia pros convidados da festa, que era basicamente um coquetel que misturava quatro substâncias, né? A gente tinha, tipo, sim, cocaína pra deixar a galera ligadaça, a gente tinha fentamina pra deixar a galera, tipo, ligadaça também, a gente tinha uma outra substância que desacelerava o coração das pessoas, pras pessoas não terem ataques cardíacos e vira a pessoa manter. Ou seja, eles ficavam... Pra galera se manter daquele jeito, sempre alerta na vida. Altíssimos, só que relaxados, não relaxamento muscular, Viagra e aproveitava a noite inteira. É, então, tipo, Viagra pra deixar a galera, assim, na ereção ali, preparada, cocaína e outras drogas pra deixar ligadaça e relaxante muscular que era usado em cavalos pra galera não ter ataque muscular nem ataque cardíaco. Mas aí, como é que faz? E aí, o que que o cara... Os caras viviam na base do remédio mesmo. Era remédio Batu. Vocês amaram? É... Vocês amaram? Gente, sério. Era esse tipo... Isso aí, agora ensinou brasileiro, agora eles vão fazer só festa assim agora. Ensina mais, ensina mais a galera aqui. Era um nível de, tipo assim, de mentes do crime, entendeu? Cara, o Cat Williams, que é um dos maiores comediantes dos Estados Unidos, ele é um homem negro e tudo mais, ele já chegou a colocar a boca no trobole também, dizendo um tanto de coisa, falando que todos os depravados iriam cair em 2024, 2023. Não ia sobrar um. Caralho, falou até o nome do cara. Hollywood já estava nos avisando há muito tempo e coisas macabras sempre perseguiam. É, mas mentira não dura muito tempo, né? Mentira tem perna curta. No caso desse aí, durou bastante, né? Mas durou bastante por um simples motivo. As pessoas aproveitavam ali do que o cara tinha a oferecer, né? Ele parecia ter muito a oferecer. E aí, as pessoas se corrompiam pra conseguir isso que ele tinha a oferecer, né? As pessoas se corrompiam por isso. Por isso que não entregaram ele, né? Porque todo mundo se beneficiou dessa parada. Não é só que ele era um cara que era conhecido por dar festas oplentes e legais. Ah, se for só isso? Que é isso? Gente, tipo assim, muitas pessoas são conhecidas por isso. Mas, obviamente, como diria o LeBron James, Só que o problema é que não é isso. É que desde o início da carreira dele, como o império dele foi fundado e formado, a gente já via como ele era macabro. Tipo, ele veio da Uptown Records. Tá, mas o que aconteceu com esse cara aí? Por que ele tá agora vendo o sol nesse quadrado? Ele se tornou o chefe executivo mais jovem da Uptown Records. E depois eles apadrinharam as aventuras profissionais dele, que eventualmente se tornaria a Bad Boy Records, que é a empresa dos anos 90 que apadrinhou todos esses gênios e masterminds do R&B e do hip-hop. Ele conheceu lá dentro uma porrada de gente, tipo o Clive Davis, que era aí um dos maiores music moguls da história. Mas o Clive Davis é uma pessoa que muitas pessoas julgam ser o responsável pela morte da Whitney Houston. Então você já sabe por aí que não era um cara muito legal. E dizem que ele ensinou tudo pro Diddy. Sim, tudo. Sabe? Aham. E lá ele também conheceu a Kim Porter. Os caras é tudo gangster, né? Não fez a vontade deles, eles mandam pra vala. Que é a sua ex-esposa e a mãe da maioria dos seus filhos. E assim, quando eu digo que as coisas em volta da morte da Kim Porter são tanto quanto suspeitas, é porque elas são tanto quanto suspeitas, gente. Ela foi encontrada um dia na casa dela, uma mulher totalmente saudável, que não tinha nenhum problema de saúde, foi encontrada na sua casa. Com 45 anos. Ela era uma mulher sem comorbidades. Disseram que ela morreu por causa de uma... Isso aí tá acontecendo muito no Brasil também. A bactéria que se dá lojou no pulmão se tornou uma pneumonia. Aham. Só que assim, quando começaram a fazer os exames, né, no corpo dela, encontraram substâncias tóxicas no sangue dela. E o médico legista que encontrou essas substâncias... Ué, a mulher é casada com drogado? Você espera o quê? Que ela vai encontrar o quê no sangue dela? Coisa boa não é, né? Apareceu um b**** também. Aí a gente entra também na treta emblemática Pac e Big, que dividiu as costas aí nos Estados Unidos. A gente tem um vídeo completo dessa treta, que modéstia à parte. Tá muito bom. Tá muito bom, não? Então, todo mundo sempre desconfiou da m**** desses dois. E quem que tava por trás? Porque, tipo assim, nunca acharam realmente os mandantes dessa morte. Até que veio à frente algumas coisas nesses últimos meses, né? Exatamente. Caralho, o cara tá envolvido nas paradas do T-Pack. O cara que está preso pela m**** do Pac, o Keith Dill, ele tá preso desde 2022, que é basicamente o líder da gangue, das pessoas ali que atiraram no Pac, veio ao público pra poder dizer que o Diddy pagou mais de um milhão de dólares para eles darem cabo da vida do Pac. Ah, não tinha sido o Big? Todo mundo achava que era o Big que tinha feito isso. Ninguém tá surpreso com essa notícia. Não, todo mundo já sabia. Já era a teoria da conspiração maior que existia, maior de todos, que todo mundo mais tendia a acreditar. E agora, né, com esse relato do Keith Dill, a família do Pac principalmente impressionou muito a polícia pra reabrir as investigações e eles vão continuar olhando mais a fundo esse caso da m**** do Pac. E assim, todo mundo já sabia que tinha sido o Diddy, né? Tupack é brabo, hein? Não, eu não sabia que era o Diddy, não. Diddy, não. Eu achava que era o Big. Porque os dois tinham uma treta absurda, né? Aí até que o Tupack fez aquela música provocando o Big, depois daquela música lá, ele foi pra vala, né? Todo mundo sempre escutou histórias horripilantes. Tipo assim, o Denzel Washington apelidou o Diddy na boca miúda de o diabo em Hollywood e ele sempre falava com as pessoas foge das festas antes do diabo chegar. Então assim, a gente já sabia que o Diddy não valia bosta nenhuma. Só que quem foi realmente a responsável pela derrocada final do Diddy pra gente entender que ele era pior do que o R. Kelly? Mas meu amigo, esses caras poderosos são tudo ruim mesmo, mas a galera tá com eles porque eles têm isso aqui, ó, entendeu? Provavelmente ele mexeu com alguém que tem mais do que ele pra ter caído assim agora. Foi a Cassie Ventura, a cantora Cassie, que foi parceira e companheira do Diddy por mais de 10 anos em um relacionamento amoroso. Exato, eles se conheceram bem no início dos anos 2000 e eles começaram o relacionamento em 2012, ficaram juntos durante muito tempo e quando eles terminaram, a Cassie abriu um processo contra o Diddy por causa de todos os anos de abuso que ela sofreu. Ela alegou abusos secos, abusos físicos, abusos psicológicos. No final das contas, o processo acabou num acordo mesmo ali entre os dois, mas ela alegou tudo que aconteceu, o Diddy negou todas as acusações, é muito importante a gente lembrar... Um acordo, um acordo. Ela disse que o Diddy negou tudo, absolutamente tudo que a Cassie disse o Diddy negou na época e agora, alguns meses atrás, a gente até fez vídeo também pra cobrir um pouco mais sobre esse caso, a CNN liberou pra gente um vídeo de 2016 onde o Diddy tá assim, dando uma coça na Cassie num corredor de hotel em Los Angeles. Nossa, que cara idiota, velho. Por que que depois dessa coça ele não foi pro Chilindro? Vamos lá. Um dos homens mais famosos do mundo que naquela mesma época tava ganhando ainda prêmios. Gente, ele foi homenageado, não sei se foi ano passado no último ou em 2022, ele foi homenageado no BT Awards como ícone da década. Claro, todo mundo vai lamber os bagos de um cara que é bilionário e bota todo mundo lá em cima. A Katy Perry foi homenageada agora no VMA? É o que acontece aqui no Brasil também, isso aí não é exclusividade de Hollywood, não, aqui no Brasil tem muito cara aí que tá tendo os bagos lambidos por ter poder, entendeu? O homem sobe, agradece Deus, agradece a mãe. É, o Deus dele eu acho que tem chifre e rabo, viu? Não deve ser o mesmo Deus que eu conheço, não. Nossa, só a mãe do cara, para aí. Sabe quando a mulher começa a ganhar dinheiro e não sabe mais o que fazer com a cara? Parece aqueles bonecos, boneco inflável, olha isso, cara, que coisa horrível. A gente tá falando de uma pessoa que tá a plenos pulmões ainda promovendo uma carreira extensa de muito, muito, muito sucesso e ele é muito famoso, ele tem coragem de bater na sua faceira que também é famosa à luz do dia num corredor, num hotel, na cidade mais popular da Califórnia. Tipo, o que ele não fez quando ninguém tava olhando? Sério, de verdade. Que foi isso que a Cassie alegou no processo que ela abriu e que ela moveu contra ele. Que ela era basicamente, apesar de ser esposa dele, Nuan, tratada nos freak-offs e nas festas demoníacas dele como qualquer uma das suas vítimas. Ela era obrigada a fazer sexo grupal com profissionais do sexo masculino, ela era obrigada a participar de orgias que ela não queria, porque se ela se recusasse, ela apanhava, ele a estupida. Era esse nível, entendeu? E quando a gente viu as filmagens ali em plena luz do dia, ele de toalha, o homem de toalha, Ele nem se preocupou de sair de toalha no corredor do hotel pra ir atrás da Cassie. Ele não tava nem aí o bingo-lille pra todo mundo ver, entendeu? O que ele fez? Ele comprou do hotel as câmeras de segurança e é isso, gente. You've seen that horrific video. Tô falando, dinheiro compra tudo nessa vida. Surveillance footage of Diddy. Punching, kicking, throwing things at Cassie and attacking her repeatedly. And you are asking yourself after... Eu acho que esse cara deixou de pagar alguém, viu? Ele se lascou agora. After watching that hotel surveillance footage from 2016, why had it not come out until now? According to Cassie, the victim in that footage, in the lawsuit that she filed last year against Diddy, she claims that Diddy paid the hotel to get that footage. They gave them $50,000. Ah, um dono de hotel vai se corromper por $50,000? Pelo amor de Deus, né, gente? Nah, pelo amor de Deus. Eu não acredito nisso, não. Com certeza deve ser muito mais dinheiro. Ainda mais vindo de um cara bilionário. O dono do hotel não seria burro a esse nível, não, de pedir só $50,000 pelas filmagens que podem acabar com a vida do cara. Acha, não viaja. Essa informação provavelmente tá errada, não é possível. quando a Cassie tipo assim, fez aí, moveu o processo. Deve ter pago um milhão de dólares. Encontrei ele foi aí que a galera... Só se o dono do hotel for bem burro mesmo. Ela que é um pouco mais desperta pra essas coisas ficou atenta que ela falou como assim? Ele negou, ele colocou tipo assim, igual você falou, Ele não fez enough. Colocou todo o negócio aí se fazendo pra caramba, falando que tipo assim, estão manchando... Era vítima da cultura do cancelamento. Estão manchando o meu caráter e tudo mais nos seus stories, falando pra galera. Algumas pessoas que não eram muito fã do cara ficavam, não, isso aí tá tentando manchar o cara, porque todo bilionário tem muito fã. É impressionante, né? Sai fã do bueiro pra defender bilionário. É, a gente fala que nenhum bilionário... Na verdade, eles compram até os fãs, né, galera? Eles compram a bote, eles compram tudo, esses caras aí compram de tudo, eles não tão nem aí. Bilionário é ético. Mas é fulana, isso ele não tem quem. A gente não falou que todo bilionário é criminoso. E a gente não está falando que todo bilionário chegou lá e adquiriu esse dinheiro de forma ilegal. A gente só está falando que mesmo se for uma pessoa ótima, mesmo se for uma pessoa sem nenhum crime, mesmo se for uma pessoa que não veio do nada e conseguiu ali com 32 anos, com 34 anos, com 40 anos, se tornar um bilionário, as formas que você tem nessa vida de se tornar uma pessoa com esse tanto de dinheiro tão jovem não são éticas. Mas a gente não quer abrir essa discussão aqui agora. Mas enfim, aí a galera veio, muita gente defendendo ele, mas algumas pessoas já ficaram, por que que ele, tipo assim, apesar de ter negado que bateu na Cassie, resolveu fazer um settlement. O que que é isso? Um acordo e pagou pra ela uma quantia de dinheiro. Foi aí que ele deixou o rastro pra galera começar a cavucar a vida dele. E obviamente tinham milhares de vítimas silenciadas em todas essas épocas de 20, 30 anos de indústria que ele estava basicamente estuprando, molestando e fazendo coisas erradas com pessoas que já tinham movido processos contra ele na polícia. Então é isso que fizeram. Então é isso que ele fez pra estar na cadeia. Que não viam a luz do dia, que não era um processo que iam até o fim. Porque, obviamente, uma pessoa pra estar com esse nível de dinheiro, de fome, de poder, com esse tanto de pepina aí, de tanto de rabo preso, sem nunca ter caído, é porque ela tem amigos em lugares altos, gente. Exato. Tanto que quando invadiram a casa do Diddy lá no início do ano e quando começou de fato a queda dele, os policiais, né, o Homeland Security que invadiu a casa dele não sabiam a casa de quem ele estava invadindo pra que os parceiros do Diddy ali estão escondidos em lugares altos não impedissem que essas investigações acontecessem. Eles só perceberam que ele estava na casa do Diddy quando eles encontraram os filhos dele. Quem disse isso pra gente foi a nossa mãe, Jaguar Wright, que muitos amam, muitos odeiam, mas a mulher não consegue nem ir presa, nem morrida. Como ela diz, ela só estiver mentindo, ela fala isso o tempo. Por que que eles não me matam? Interessante, né? Não é interessante que essa mulher está viva ainda? Por que se ele soltou mentindo por que ninguém está me processando por difamação ainda? Por que eu não estou na cadeia? Gente, eu não estou entendendo absolutamente nada. Não estou entendendo absolutamente nada. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Enfim, o Diddy é o capeta e aí ele fez o quê? E aí é uma converseira aqui, bicho. Eu não estou conseguindo entender nada, de verdade mesmo. Eu vim aqui pra entender, pra comentar alguma coisa. Eu não tenho o que comentar. A mulher... Bom, que eu estou entendendo que ele bate na mulher que ele dava umas festas muito loucas e pegaram ele por isso. E aí, por que que Hollywood está caindo? É o que estão falando por aí, né? Não é uma loucura, menina? Interessante, né? Não é uma loucura? Ela é uma mulher que vem falando do Diddy já há muito tempo e todo mundo descreditava que ela é doida. Essa mulher é louca. Mas ela está aí. Hoje veio 2024 pra provar que no final das contas ela não estava mentindo, né? E ela já chegou a dizer que tipo assim, ela sabia que ia dar tudo certo com a Cassie porque ela tem contatos diretos também com pessoas que têm contato com a Cassie. O que você sabia que Cassie era tão bom? Que Cassie era tão bom? Mas se eu explicava como eu sabia que Cassie era tão bom? Eu poderia hurt algumas pessoas. Eu não tenho tempo com Cassie e eu não conheço Cassie em person desde que ela era com Ryan Leslie. Eu vou dizer isso que há uma equipe entre ela e eu. E aí, que é como eu que eu posso dizer. Eu lembro quando me e Albert talkede sobre isso. Porque Kim calleda ele crying. Ela disse que eu tenho que eu tenho que eu tenho então ela já sabia que ele ia cair através da Cassie que foi essa whistleblower que finalmente destruiu o castelo de cartas do Dilly e depois ela que colocou na cabeça e no imaginário de todo mundo que o Jay-Z vai ser o próximo porque se você perceber a line-up aí, né, gente? O R. Kelly caiu o Dilly caiu só falta um só falta um Sean, né? Só falta um Sean já caiu falta o segundo Sean Então, quem está next? Vocês não veem a line-up? Yeah, we see the line-up but I'm just waiting to see who's next Jay-Z is setting Diddy up! E agora todo mundo falando cara, mas como é que esse cara não cai? Porque depois que veio aí a Cassie e o vídeo dela foi exposto pela CNN dela sendo espancada pela luz do Jim Los Angeles aí ele veio, né obviamente, se desculpar num vídeo que ele postou nas suas redes sociais sem direcionar nada a Cassie O Jay-Z vai ver o sol nascer quadrado também? Sem direcionar nada a Cassie é tão difícil se refletir nos momentos mais escurros da sua vida mas às vezes você tem que fazer isso eu fui assustado eu tomo completa responsabilidade por meus atos nesse vídeo não estou pedindo por desculpa eu estou realmente desculpa que pedir desculpa é esse eu vou te dou um muro e falo assim gente, eu queria pedir desculpa porque eu aqui atrás e você pra câmera pedindo desculpa e eu assim porque assim eu destemperância olou um destempero com quem? com quem? quem que é a vítima? quem que é a vítima? pra quem que eu estou pedindo desculpa? não teve isso entendeu? palavras vazias Sean exato lembrando que ele tinha negado tudo antes ele era apenas uma vítima ele era apenas uma vítima é agora ai, nossa eu estou muito arrependido das minhas assuntos ah, meu Deus fala até papagaio fala, meu parceiro ai, muita gente falando mas por que o homem não cai? primeiro, porque ele é rico segundo, porque ele escondeu depois que Homeland Security que é tipo bom ele não é só rico ele é poderoso, né? é tipo assim você rouba pra Homeland Security entrar na casa de alguém porque a pessoa é criminosa gente, ela é criminosa gente, os crimes que estão tipo assim rondando o dia são gigantescos não são só crimes mas tá, é tópico de armas e drogas e de pessoas parece que até o Justin Bieber tá nesse meio aí alguém tava falando alguma coisa que o Justin Bieber foi traçado pelo Didi alguma coisa assim, né? não sei tava vendo de relance hoje na internet mas como que é uma história muito grande, né? nossa, a gente fica até cansado de ver isso sabe? ah, é o Didi 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 eu não tô entendendo é nada do Didi é tipo assim gente, juro é coisa pouca não se soubessem disso soltavam a Deolane é tipo assim é coisa muito, muito grave mesmo e tipo é nada é que você não foi lá nas favelas de RJ a hora que você for lá você vai ver o que é grave de verdade tem um Didi a cada tem um Didi a cada 100 metros também que ele tá sendo acusado além disso que são as suspeitas em volta da morte da esposa dele do PAC da p*** que pariu são coisas antigas reabrirem geralmente essas casas é mais difícil então ele tava aí respondendo essas suspeitas em liberdade só que as acusações de abusos sexuais não paravam de surgir tá gente mesmo depois da Cass já vieram outras pessoas a gente teve mulheres do Danerick Kane que é um grupo que o Didi ele raspava a cabeça das mina também se o Didi não raspa a cabeça das mina é porque ele não chegou no nosso nível ainda o dia que começar a rapar a cabeça da mulherada meu amigo aí aí você pode ter certeza que o negócio vai ficar sério entendeu porque eu vejo vários Didi aqui no Brasil que inclusive além de fazer isso com as mulheres abusos e não sei o que ainda vai lá e rapa a cabeça das mina ainda e ó pega lá o pedaço da madeirada nelas pega o pedaço de madeira fez algum B.O. é madeirada na luz do dia meu irmão pá pá eu não vejo ninguém falando isso aqui no Brasil tem um Didi a cada esquina aqui ninguém fala nada ninguém fala nada a galera tá preocupada com Hollywood você tá andando na rua lá poxa do nada passa um Didi do teu lado é um negócio assim tá ligado lá no início dos anos 2000 meninas já vieram ao público pra falar dos abusos que elas sofreram com o Didi naquela época inclusive semana passada veio a Dawn Richard uma das meninas do Danny de quem falar que foi abusada pelo Didi uma vez tá ela abriu um processo quarta-feira passada porque o homem não consegue nos o homem não consegue nos testar gente ele não consegue ele não consegue ele teve é o hobby dele o hobby dele é ser maníaco do parque mais de seis acusações de abuso de seis meses vocês tem noção disso e a obra o day que era do Danny de quem também é querem realmente derrubar o Didi a cara mais conhecida do Danny de quem ela foi a primeira whistleblower do Didi da história de pessoas da indústria famosas que tiveram coragem de peitar tem que passar um bom tempo nas mãos de profissionais o que é grooming? a carreira dela quase que foi sefada e ela já falou sobre o Didi e ela falou cara se tivessem me escutar há 15 anos atrás um rastro de vítimas não tinha acontecido mas é sempre assim se tivessem escutado se tivessem ouvido muito antes uma década de vítimas não teria sido feita uma década de Jesus teria sido prevenida é sempre assim ninguém escuta ninguém escuta ninguém ouve ninguém ouve o que aconteceu com o Didi agora pra ele ser preso ontem 20 minutos depois nós vamos saber graças a Deus eu tava até dormindo aqui já eu falei vou clicar nesse vídeo é confiável vamos lá basicamente gente ele estava num hotel em Nova York na segunda-feira à tarde e a polícia foi até ele e colocou ele em custódia um grande júri se reuniu e decidiram a favor da prisão do Didi e foi isso que aconteceu a gente não sabe exatamente quais são os detalhes dessas acusações a gente sabe que tem a ver com acusos mas não sabemos se é alguma investigação de uma acusação vou ter que fazer um vídeo só com os detalhes então é tudo né o cara é tudo já o delegado já pode fechar o olho e falar assim ó todos os crimes pá bota lá na cadeia homicídio não sei o que não sei o que não sei o que bota lá bota com os ratos bota com os ratos pá jogou ele com os ratos pronto já é bota lá dá barata para ele comer dá barata para ele comer vai dá barata para esse cara comer que ele não presta esse aí carimbou todos os crimes que existem na face da terra pá na hora nesse momento chegou no momento de prisão ou se é uma acusação nova que a gente não está sabendo não sabemos detalhes provavelmente vão falar com a gente depois vão dizer mais coisas para a gente a gente pode atualizar esse vídeo quando sair mais informações mas o que a gente sabe é que o homem agora ele está preso o homem está preso ele está atrás das grades é 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 eu acho que ele vai sair de lá fresquinho em lá de dentro é muita gente poderosa envolvida ele não vai poder entregar todo mundo pelo que eu estou entendendo aqui parece que tem mais gente poderosa envolvida nesse negócio e aí quando tem gente poderosa o cara ele eu acho que ele vai sair de lá geladinho sabe tipo porque senão ele vai entregar todo mundo para não cair a casa para ele sozinho então algum poderoso vai mandar ele porque nessas horas pessoal o Didi já não é mais nada né tipo ele era alguma coisa quando ele estava fora da cadeia agora que ele está na cadeia ele só é mais ele vai ser mais uma queima de arquivo igual aquele cara lá que tinha um navio lá que levava as mulher para o navio e fazia o regaço no navio não sei se vocês lembram desse cara esqueci o nome dele um loirão lá americano esse cara foi para a cadeia e lá na cadeia ele padeceu meu amigo já era por quê? porque quando tem muita gente poderosa envolvida né o efeito dominó assim de gente poderosa não vai não vai virar nada isso aí a única coisa que vai acontecer é o Didi vai para baixo da terra e os outros vão ficar de boa vocês apostam quanto? até porque se ele está ali na cadeia ele não é o cabeça de tudo provavelmente o cabeça de tudo que mandou por ele lá porque ele devia estar muito devasso ele devia estar muito devasso aí o cabeça falou esse cara vai acabar me dando trabalho manda ele para lá de lá ele vai para baixo da terra entendeu? essa é a dedução que eu estou tendo é a dedução é a visão que eu estou tendo eu acho que o Didi esse tal de Didi é só uma das peças e essa peça já está saindo fora do lugar e aí o cara já o cabeça de tudo já falou assim cadê Ivala? cadê Ivala? porque isso aí vai atrapalhar nosso esquema entendeu? e eu acho que é isso que vai acontecer saca? mesmo que sejam casos antigos mesmo que sejam casos que estão em aberto ou não é uma pessoa que está posando a ameaça à sociedade agora então ficar solto já não funciona mais esse é um homem tão poderoso tão rico que a maioria desses crimes ele não é tão poderoso não ele está lá na cadeia agora porque tem alguém mais poderoso do que ele você pode ter certeza esses caras não falham assim não pagou a polícia para aniquilar a maioria desses crimes infelizmente não tem provas o suficiente para prender uma pessoa que tecnicamente é reprimada que ele nunca tinha ido preso antes e aí a gente olha a história de vida dele são tantas pessoas que foram implicadas não só porque elas morreram todas as pessoas que já trabalharam do início da carreira dele até hoje amaram todas sabe as pessoas do primórdio ali dos anos 90 quando ele não era ninguém e ele estava subindo na carreira hum, André Hirel, Akin Porter todos esses todas essas pessoas foi montando nas costas de geral todo mundo todo mundo já morreu entendeu? então assim não é muito interessante é, ele faz isso com a galera por quê? porque tipo assim talvez ele veja que o artista está em decadência ele fala vamos mandar para a vala que daí quando você manda o artista para a vala lá em Hollywood o artista cresce e aí o que acontece o cara vende a história de ganhar dinheiro tem gente que coloca o dinheiro acima de tudo até da vida das pessoas ninguém está nem aí não hoje em dia eu já não acredito mais na empatia olha aí o pessoal hoje já não tem mais compaixão não tem empatia não tem ninguém sente nada por ninguém mais no mundo um quer ferrar o outro ninguém está ligando para o seu sentimento ninguém está ligando para o sentimento de fulano esse crano ele vê que os discos dos caras vai caindo ele fala assim manda para a vala e vai virar lenda aí manda para a vala o cara vira lenda aí vira lenda ele ganha mais dinheiro porque ele era dono de uma produtora né tipo isso uptown record started with five people Andre Harrell I'll be sure Heavy D and Puffy and Kim was the longest working employee because she was there from the very beginning she was Andre's personal assistant Kim is dead Heavy D is dead Andre Harrell is dead the only two left are Puffy and Al and Al almost died isn't it interesting El é só o Diri ainda está vivo o Diri tem que pavá-la também uma coisa que eu acho assim tão absurda que é tipo o nível de proteção que esse cara tem os crimes a maioria já foram até prescritos e o cara está indo preso porque ele posa uma ameaça tipo até a Jennifer Lopez foi respingada nisso porque ela quando ela namorava com o Diri teve um caso aí bizarro na mídia é claro véi todo mundo vai passar pela ferramenta ali dele para ser alguém na vida ele era tipo o cara que ele deve passar pela ferramenta de uma outra pessoa e essa outra pessoa desanimou dele entendeu por isso que vai mandar ele pavá-la agora eu tenho certeza que isso vai acontecer que eles participaram de um shootout de um tiroteiro de uma balada e ela que saiu com as armas dele para protegê-lo ou seja todo mundo que está ao redor dele é implicado em alguma coisa ele traz alguma coisa e até hoje ele só foi preso agora e ainda assim ele foi preso por causa de um júri especial que foi aberto que a galera percebeu que não tinha como mais manterem esse homem solto porque até quarta-feira que vem ainda estão abrindo processo para ele sobre 11 de setembro para quem está assistindo esse vídeo depois 11 de setembro de 2024 tem vítimas ainda chegando 11 de setembro aquele atentado foi 7 com stories hoje é dia 17 existem vítimas hoje chegando com stories provavelmente existem vítimas amanhã que vão chegar com stories porque esse homem é esse homem é um criminoso e é muito interessante a gente ver se você não me falasse eu jamais ia saber que ele é um criminoso se você não tivesse me falado se bem que aqui no Brasil ele é fichinha aqui o negócio é mais embaixo aqui os caras rapariam a cabeça do Diri bateria na mão do Diri com um pedaço de pau ele nunca teria feito tudo isso juro por Deus juro por Deus lá na quebrada aqui do Brasil o Diri os caras falam assim Diri bota a mão aí Diri bota a mão aí Diri os caras é assim tá tá na mão do Diri aqui ó tá tá na mão do Diri aqui fio o Diri é fichinha entendeu mas tudo bem a galera está emocionada com o Diri de Hollywood mas vamos ver o Diri de Hollywood então não eu vou ler eu preciso eu preciso ler o que a defesa dele disse porque ele não tem palavras ele se declara inocente até hoje tá bom dia é claro filha você acha que ele vai chegar lá e falar eu sou culpado gente me prenda ele vai tirar a camiseta e chegar na delegacia e falar me prendam sou culpado o advogado vai ser contratado pra culpar ele Diri vai chegar assim no advogado aqui ó vou te pagar dois contos pra você me culpar pá aí o advogado vai falar é eu declaro meu eu declaro meu cliente culpado só dois milhões de dólares pra você me culpar é um cidadão de bem entendeu é um cidadão do bem o advogado é um cidadão do bem cidadão do bem o advogado do Diri gente pediu ao público que aguarde pra todos os fatos né serem liberados antes de julgar o seu cliente é agora eles vão derramar o dinheiro em todo mundo vão falar assim ó o Diri tem o Diri tem um bilhão aí é cem milhão pra esse delegado cem milhão pra esse cem milhão pra aquele cem milhão pra aquele e libera mentira não vai acontecer isso por quê? porque tem alguém mais poderoso do que ele querendo mandar ele pra vala essa é a realidade ele ressaltou que o Combs tem sido transparente colaborativo ao longo do processo e disse estas são ações de um homem inocente sem nada a esconder e ele está ansioso para limpar seu nome no tribunal é naquele vídeo ele não foi tão inocente não né puxando a mulher e chutando ela como se tivesse um jogo de futebol o cara simplesmente pegou a mulher e falou opa vou brincar de embaixadinha com a minha esposa agora e começou esquisito né bem estranho isso ações de um homem inocente entendeu ele é muito inocente eu nunca vi uma pessoa inocente tendo 67 cr*** colocado imputado nele indo pra cadeia o advogado ele falou ele pode ser um cara questionável mas ele não é um cr*** até o Jocely admitiu não é não imagina maior gente boa eu acho ele bacana mano eu acho ele um cara bacana demais bicho que isso ele admitiu ter batido na mulher dele há alguns meses atrás então assim crime ele já é assumido né battery and assault que é o nome desse crime em inglês então assim ele já é um criminoso porque ele já admitiu não tô falando nem das acusações que ele tá sofrendo agora que ele tá se declarando inocente mas uma ele admitiu então ele prova em vídeo que que é isso ele é um homem questionável mas ele não é um criminoso então é isso gente se inscreve no canal dá like nesse vídeo não há palavras não há palavras a gente tá rindo de nevão o canal chama Central Park outra coisa nesse vídeo não dá entendi Central Park vai seguir a gente nas redes sociais se inscreve no canal dá like nesse vídeo comenta aqui a sua opinião né passa pra frente vamos com todos comemorar a prisão do Dira e esperar que ele fique preso por muito, muito tempo ainda gostei do carisma é isso um beijo tchau ele não vai ficar preso não filha fica tranquilo que ele vai pra vala porque se ele tá na cadeia já a intenção do cara que mandou ele pra lá é pra isso é pra ele sair de lá fresquinho o nome delas é Nath e Isa esse é o canal delas vou deixar fixado aí no comentário uns caras justiça pelo MC da Leste será que foi culpa do Diddy também? mas cara não entendi muito bem acho que eu vou fazer um outro vídeo vendo o processo dele né vendo qual é as acusações se bem que já deu pra ver que ele não é uma boa pessoa né quer dizer ele é um homem muito gente boa vamos olhar aqui o que tá acontecendo com ele nas notícias Diddy segundo Larry Levine Diddy não estaria se alimentando dentro do presídio com receio de que a comida esteja envenenada eu tô falando pra vocês esse cara não dura mais uma semana bicho Levine afirma ter uma fonte próxima da situação do rap ele diz que Diddy está muito paranoico e assustado esse já era meu amigo esse aí esse aí vai virar presunto daqui a pouco espera escuta o que eu tô falando escuta o que eu tô falando esse cara vai virar presunto já não virou né enquanto eu tô postando esse vídeo esse cara vai virar presunto eu tenho certeza absoluta enfim a gente volta com mais informações sobre o Diddy eu acho que ele vai virar presunto vocês acham o que? antes de todo mundo ser preso né antes da casa cair pra geral ele vai virar presunto é isso tamo junto beijo fui pessoal tamo junto eu acho que ele vai virar presunto